Alô, força independente! Alô, cangaceiro! Alô, setor alvinegro! Alô, será chope! Alô, fura jovem! Eu quero ver geral cantando com a será moacinha! Sou alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vierem Só pra apoiar meu vovô, meu único amor E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô Sou alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vierem Só pra apoiar meu vovô, meu único amor E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô Sou alvinegro, sim, senhor! Quero ver todo mundo cantando comigo Sou alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vierem É pra todo mundo cantando! Sou pra apoiar meu vovô Meu único amor E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô Sou alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vierem Sou pra apoiar meu vovô Sou pra apoiar meu vovô Meu único amor E dali, dali, meu vovô 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 Sou alvinegro, sim, senhor! Música Música